Olá, investidores! Eu sou o Gerson Zalorenzi, responsável pela mesa de ações e derivativos do BTG Factual, o maior banco de investimentos na América Latina. E para falar de investimentos, temos a falar de BDR, Investimento Internacional. Antes de mostrar para vocês essa série de oportunidades, vou convidar, segue aqui o nosso canal, compartilha, clica no sininho para receber notificação. Estamos aí com uma agenda extensa de conteúdo para vocês bem bacana. Pessoal, o que é BDRs? Vamos lá, parece, né, Brazilian Depository Recipients. O que é isso? Nome complicado, Gerson. Ações internacionais negociadas aqui no Brasil. Sabe Petrobras? Vale, Itaú, Banco do Brasil, Gerdau, são ações aqui no Brasil. Mas se eu te falar que no mesmo lugar, no seu home broker, na palma da mão, você consegue comprar a Apple, a Uber, a Amazon, você acredita? É exatamente isso. Mas como funciona? Basicamente, pessoal, nós temos aqui uma figura de um banco que atua como depositário desses títulos, ele vai comprar essas ações lá fora da Apple, da Amazon, do Google e vai entregar o recibo dessa operação aqui no Brasil para a gente. É exatamente a mesma coisa. Você recebe os dividendos, variação da cota, é exatamente como você ser sócio dessas empresas também, como se fosse comprando lá fora. Mas qual é a magia? Não precisa ter conta internacional, não precisa mandar câmbio lá fora, pagar IOF e ter spread nessa operação. Você compra aqui no Brasil, pessoal, no seu home broker. Isso, né, eu falo com muita entusiasmo porque o mercado brasileiro se desenvolveu muito de tempo para cá. Você imagina 5 anos atrás, 10 anos atrás, você querer ser sócio da Microsoft, do Facebook, da Disney, da Netflix era impossível. Você tinha que ter 500 mil dólares, 1 milhão de dólares, havia uma conta lá fora. Era inacessível para um investidor brasileiro. Isso acabou, pessoal. Você hoje, com uma ação, por exemplo, da Netflix, todo mundo aqui assiste Netflix, tenho certeza. Então, hoje, com 60 reais, que é basicamente o preço da Netflix, você compra uma ação. Então, você se torna sócio da Netflix, você tanto usa, você pode virar sócio do Facebook, que eu tenho certeza que você usa o Uber, que você também pega, né, a questão toda aqui também da Pfizer, né, esse aqui é o laboratório que está aí desenvolvendo boa parte da vacina do mundo. Você pode ser sócio da Pfizer com 50 reais. É o preço que você gasta ali para ir no shopping no final de semana, você vira sócio da Pfizer, você vira sócio da Apple, né, do seu iPhone, da Disney, que você acompanha os filmes. Ou seja, pessoal, esse acesso às maiores empresas do mundo está disponível aqui no Brasil também, dentro do seu homebroker, do seu aplicativo e da nossa mesa de operações. Mas, Gerson, bacana, mas qual é a vantagem disso? Vou te explicar algumas vantagens desse produto magnífico. Primeiro, você, pessoal, tem acesso a empresas que não existem no Brasil de setores diferentes. Acabei de dar um exemplo, a Apple, Netflix, Facebook, Uber, são empresas que nasceram no mercado internacional e são grandes operações com pouca correlação ao Brasil. O que você está dizendo com isso, Gerson? É o seguinte, vamos dizer, faz diferença para a Apple, para o Facebook ou para a Disney, qual é o governo aqui no Brasil, se a economia está indo bem, está indo mal, vai impactar de forma magnífica, né, o impacto no balanço dessas empresas? Não. Ou seja, você tem uma diversificação de risco. Não importa o que está acontecendo com o Brasil, as empresas lá fora continuam performando. Então, você está exposto a outra economia, está exposto a outro risco político, outro risco fiscal, diversificou risco e investiu em grandes empresas, pessoal. Muito bacana essa operação, vou repetir as dicas para vocês aqui no nosso em relação às empresas. Apple, Disney, Facebook, Netflix, Nike, Uber e Pfizer. Todas essas empresas estão no nosso home broker, no nosso aplicativo, para você se tornar sócio das maiores empresas do mundo, receber os dividendos e lucrar com o crescimento dessas operações. Então, vamos lá. Diversificação de risco, está investindo em outro país. Diversificação de risco, está investindo em empresas que não têm tanta exposição ao Brasil. Potencial de lucro, de estar investindo em economias desenvolvidas, como Estados Unidos, Europa, países, né, ou continentes, que têm maior potencial de crescimento, por ter economias mais sólidas, mais firmes. Então, pessoal, não tem desculpa para não ser sócio dessas empresas. Acabei de falar, R$50, R$60, R$80 e você virar sócio dessas grandes empresas. Então, espero vocês lá, sendo sócios dessas companhias, capturando esse resultado dessas operações. Qualquer dúvida, estou aqui nos comentários. Muito obrigado pela confiança de sempre. E vamos construir riqueza juntos e ser sócios dessas grandes corporações. Um abraço. E vamos construir riqueza juntos.